Para explicar melhor o assunto, eu recebo no estúdio o engenheiro mecânico e conselheiro do CREA Minas, Valdimir Telles. Valdimir, prazer tê-lo aqui. Então, explica para a gente qual é a importância dessa fiscalização ser feita pelo CREA Minas e o que não está acontecendo ativamente, né? Bom, a fiscalização a ser feita nas concessionárias, isso já era feito há bastante tempo. Porém, com quase no aliminar concedida pela justiça, isso já não está ocorrendo. O que a Câmara entende é que é necessário que tenha todas as concessionárias um engenheiro mecânico responsável, bem como que as concessionárias sejam registradas no CREA. Também que tem em seu quadro técnicos especializados. O que as concessionárias alegaram para poder não quererem essa fiscalização? As concessionárias alegam que elas exercem estritamente a venda de veículos, não tendo conotação de engenharia, atividade técnica. É, só que a gente tem aí na hora de uma troca de alguma peça, né? Para saber se você vai reaproveitar uma peça ou se tem que colocar uma peça nova, tem que ter uma pessoa que conhece, né? Um engenheiro, um técnico que conheça isso, né? É isso que nós da Câmara de Engenharia Mecânica entendemos. As concessionárias, além da comercialização de veículos, elas prestam assistência técnicas e também fazem reparo em veículos. Portanto, entendemos que tem que ter engenheiros qualificados como responsável técnico e ter em seu quadro também técnicos qualificados para executar esses serviços. É, porque, por exemplo, um carro que aconteceu um sinistro, né? Aí a seguradora manda para a concessionária para fazer um reparo. E aí, essa concessionária, muitas concessionárias têm terceirizadas também. Então, como é que ela vai ser corresponsável? Quem é que vai arcar com isso se acontecer algum problema em função de uma reutilização errada de uma peça? Pois bem, esse é um assunto muito grave. Pois, não reparação de veículo, que é o caso da lanternagem, a funilaria, pintura e troca de componentes. Existem concessionárias que terceirizam. E, às vezes, a gente nem sabe nem quem é feito, quem são essas terceirizadas. E, portanto, a gente entende, mais uma vez, que é necessário um acompanhamento técnico em todas essas fases da recuperação do veículo para maior segurança da sociedade que utiliza os veículos e estão transitando pela cidade. É porque a gente fica, às vezes, preocupado com o freio, né? Airbag, esses itens mais conhecidos, né? Eu sinto, mas quando um carro passa por uma revisão, passa por um sinistro e uma peça vai ser trocada, tem outros itens que constam nessa segurança que, no caso, o engenheiro mecânico ia dar esse aval, né? Existe hoje uma lei que foi promulgada no Congresso, que é exatamente sobre esse assunto, que é troca de reparo de peças de veículos que poderão ser reutilizadas. E isso está sendo debatido agora em todo o país. É uma preocupação geral nos Estados para que essas leis sejam feitas considerando as análises técnicas e discussões técnicas por profissionais qualificados para que a lei tenha aquela conotação técnica e com mais segurança. E a logística reversa? Vocês também estão preocupados com isso? A Câmara também trabalha esse assunto, né? Fizemos uma reunião em abril, especificamente para tratar desse assunto. Haja visto que a logística reversa é hoje uma realidade em todo o país e não se trata simplesmente de reutilização. Trata também do acompanhamento técnico, desde o projeto inicial do produto até a sua vida útil final, para saber exatamente onde vai ser direcionado ou reutilizado a parte final dessas peças. É porque a gente já ouviu falar assim, São Paulo já tem uma legislação em cima disso com fins de segurança também para evitar assalto, para onde está indo essas peças, esses desmanches, essas questões. Mas também tem esse lado também do que pode ser reaproveitado e já que as fábricas têm essa preocupação, para onde essas peças vão depois também tem que ter essa preocupação. Exatamente, essa lei regula sobre o desmonte de veículos e exatamente para saber quais as peças podem ser reutilizadas com segurança e a forma correta de reutilizá-las. Então isso é um trabalho que está sendo feito junto às câmaras dos CREAS de todo o país e a gente também está pleiteando uma cadeira nas câmaras temáticas do CONTRAN. Exatamente para a gente estar participando tecnicamente na execução das portarias do CONTRAN. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do trabalho da Câmara de Geologia Mecânica do CREAS Minas e que deveria estar fazendo essa fiscalização também nessa área da concessionária. Como é que é esse trabalho da Câmara? Pois bem, nós temos uma liminar em curso que proíbe a fiscalização nas concessionárias. Para tanto, a assessoria jurídica do CREAS vem acompanhando esse processo e a gente está alimentando o pessoal do jurídico para mostrar exatamente a importância da engenharia junto às concessionárias e mostrar ainda a necessidade de profissionais qualificados, especificamente as concessionárias, o engenheiro mecânico para ser o responsável técnico por essas empresas. Por enquanto ainda prevalece a liminar, né? Por enquanto prevalece a liminar e o CREAS não tem como fiscalizar até que essa liminar seja eliminada. O que é um problema para a nossa segurança de uma forma geral, né, Valdir? Estar passando a hora de fazer bom senso e ver que era essa necessidade, né? Exatamente. A segurança, a recuperação veicular, ela está ligada diretamente à segurança do veículo. Então, quer dizer, tudo que você vai recuperar, se não for feito da forma correta, isso pode vir fazer um transtorno muito grande e acidentes graves com peças mal utilizadas, né, e de forma errada. Até porque dentro de uma concessionária, de um prestador de serviço, não é só, nem a parte mecânica, né, a parte elétrica, tem meio ambiente, tem tanta engenharia que não falta numa concessionária, né, não? Isso. E a gente entende que a concessionária é a ligação direta da fábrica, né, com o consumidor. Portanto, a gente acredita que a concessionária, ela vai fazer todo o serviço correto, necessário, dentro de uma técnica, com segurança, para dar maior segurança à população. Valdir, muito obrigada pela participação aqui no programa, viu? Volte mais vezes com notícias boas aí para a gente. Eu que agradeço. E você, hein? Não saia daí. O intervalo é rapidinho. Eu volto já. E você, hein? Não saia daí.